Salve salve meus amigos aqui Alex Coimbra e no vídeo de hoje vou te mostrar uma forma bem fácil de verificar as músicas que você mais ouviu durante o ano de 2017 é bem legal fazer esse resgate para gente realmente entender se aquele gosto musical que a gente sempre teve se fortificou né durante esse ano se ele se manteve ou se a gente mudou começou a ouvir coisas diferentes vamos fazer isso de uma maneira bem fácil bem simples se você é usuário do Spotify o Spotify é a plataforma de música mais popular do momento e se você usa o Spotify você vai saber como ter uma lista das músicas que você mais ouviu durante o ano ter uma lista dos cantores que você mais ouviu os estilos que você mais ouviu e é muito simples para isso você vai abrir o seu navegador computador pode ser no computador pode ser no celular você vai colocar lá 2017 o iPad iPad WRAPPED.com barra PT de português não de Partido dos Trabalhadores de português mesmo tá bom aperto enter e olha aí vai começar mágico 100% seu 2017 na música ele vai mandar eu me me conectar com o Spotify então clica no entrar com Spotify se você já tem uma conta se você não tem conta não vai dar certo né aí você dá o ok para você autorizar ele a fuçar na sua conta esse site é do próprio Spotify então não tem nenhum erro e aí ele vai começar a falar essas coisas que você em 2017 ouviu X minutos de música tantos artistas diferentes tantas músicas diferentes e explorou X gêneros diferentes as metas de em 2018 quem foi o seu artista mais ouvido do ano ele me pergunta eu vou clicar aqui em Daniela Araújo provavelmente foi a Daniela Araújo qual foi a música que eu mais ouvi em 2017 provavelmente foi me tesouro Jesse Joy nossa essa música eu quase nem ouvi cara ah mas sabe o que que é que eu não usei muito Spotify eu usava mais o Deezer usei pouco tempo Spotify então acabou que ele pegou só um período das músicas ali mas para mim não deu muito certo mas para você na sua casa se você usa Spotify vai dar certo qual o gênero que eu mais ouvi latin pop sem dúvida latin pop música latinas tá ok então aqui você já já teve um quiz já sabe qual foi o artista que você mais ouviu a música que você mais ouviu e o estilo que você mais ouviu e aí tem um ranking olha ali os artistas que você mais ouviu as músicas e os gêneros dá uma olhada nas músicas que você mais curtiu esse ano aí eles fazem uma playlist bem legal com 100 músicas para você relembrar aquilo que você ouviu em 2017 você pode clicar aqui em seu top 100 e ele vai te direcionar para essa playlist já com as músicas que você mais ouviu então são músicas que provavelmente você vai gostar de ter na playlist metas para 2018 não se comporte de acordo com a idade todo mundo sabe que a idade não significa nada e as músicas que você curte são um ótimo exemplo disso por exemplo eu escuto classic rock e a idade média de quem ouve classic rock é 38 eu tenho 29 anos e também escuto latin a idade média é 29 então é isso aí deu para entender metas de 2018 não deixa as músicas passarem batida ele faz uma outra playlist para mim que são músicas que eu ouvi uma ou duas vezes acabaram passando batido eu sinceramente odiei essa playlist sobre coisa que eu não gosto por por isso que eu ouvi poucas vezes em 2017 mas enfim você tem essa opção também para quem gosta de explorar novas músicas eu não gosto muito eu gosto de ouvir o que eu gosto mesmo que são meus velhos pop rock classic rock folks e latin pops enfim você clica ali e vai direcionar para essa playlist de músicas que quase passar o batido não ter medo de arriscar não deu tempo de eu ler e dane isso aí ele mostra esse quadrinho aí eu escutei x músicas meu gênero preferido é esse os artistas que eu mais ouvi são esses as músicas que eu mais ouvi são essas eu posso clicar aqui em facebook twitter ou fazer download dessa imagem e compartilhar nas redes sociais aí para as pessoas verem aquilo que eu mais escutei se você viu alguém compartilhando isso se você não sabia que dava para fazer isso você pode clicar no link que tá aqui na descrição que é desse site 2017 repete não sei falar essa palavra repete ponto com barra pt clica nesse link ele vai pedir para você alugar com seu spotify e você vai ter esse ranking com as músicas que você ouviu para você acompanhar o seu 2017 na música tá legal gostou deixa o like se inscreve no canal eu volto em breve com outro vídeo com outro assunto e um forte abraço tchau e aí